Solicito às deputadas e às deputadas que registrem sua presença no terminal biométrico. A presidência nos termos do parágrafo primeiro do artigo 132 do regimento interno dispensa a leitura da ata da reunião anterior, considera-a por aprovada e solicita a sua subdescrição. A reunião está suspensa por tempo indeterminado. Matéria constatada na pauta e a receber, discutir e votar as proposições da comissão. A presidência informa que o deputado professor Cleito integra, para efeito dos trabalhos, a Comissão de Segurança Pública. O presidente acuso recebendo as seguintes proposições, das quais designou como relator os seguintes deputados. Projeto de lei 1052, primeiro turno, deputado Eduardo Azevedo. Projeto de lei 1547, 3344, deputado Sargento Rodrigues. Passe a primeira fase da hora do dia e compreenda a discussão e a votação de pareceres sobre proposições sujeitas à apreciação do plenário. Projeto de lei 2139, 2024, em segundo turno, de autoria do deputado Eduardo Azevedo, que altera a lei 14.695, de 30 de junho de 2003, que cria a superintendência de coordenação da guarda penitenciária, a diretoria de inteligência penitenciária e a carreira de agente de segurança penitenciária e da outras providências. A presidência avoca para si a relatoria da matéria e passa a emitir o seu parecer. Aparecer para o segundo turno do projeto de lei 2139, 2024, de autoria do deputado Eduardo Azevedo, do projeto de lei epícrafo, altera a lei 14.695, de 30 de junho de 2003, que cria a superintendência de coordenação da guarda penitenciária, a diretoria de inteligência penitenciária e a carreira de agente de segurança penitenciária e da outras providências. Aprovado no primeiro turno, a forma originalmente apresentada retorna agora o projeto a esta comissão, a fim de receber e aparecer no segundo turno os termos do artigo 102, inciso 15, combinado com o artigo 8.9 do regimento interno. Levada a apreciação do plenário, a proposição foi aprovada na forma originalmente apresentada. Nesse segundo turno, reafirmamos a nossa avaliação anteriormente exarada e mantemos o nosso entendimento que a matéria é revestida de importância. Assim, ao procedermos a esse novo exame da matéria, julgamos que o projeto de lei 2139, 2024, deve avançar nesta casa. Restam, portanto, evidenciadas a relevância e a pertinência da proposição e nem existindo óbvio-se a sua aprovação também em segundo turno. Contudo, verificamos a necessidade de promover alguns ajustes, de modo a conferir maior consistência ao projeto, razão pela qual apresentamos o substitutivo número 1, o qual, ressalta-se, mantém a finalidade almejada pela redação original, além de preservar a intenção do autor constituir uma forma de justiça e respeito para com os policiais penais do Estado de Minas Gerais e o fortalecimento da sua carreira. Conclusão, em vista do aduzido, somos pela aprovação do projeto de lei 2139, 2024, no segundo turno, na forma do substitutivo número 1 a seguir apresentado. Substitutivo número 1, altera a Lei nº 14.695, de 30 de junho de 2003, que cria a superintendência e coordenação da Guarda Penitenciária de Diretoria de Inteligência Penitenciária e a carreira de agente de segurança penitenciária. Presidência, registra que tive a grata satisfação, a honra, de ser relator do PL 782 em 2003, que, originalmente, criou a Guarda Penitenciária, através da Lei nº 14.695. Na época, nós tivemos a oportunidade de também agregar em nosso parecer a incorporação da HPEP e também criamos a Diretoria de Inteligência do Sistema Prisional na qualidade de relator em 2003. Segue a redação do substitutivo número 1. Artigo 1º. Substitua-se em toda a sua extensão da Lei nº 14.695, de 30 de junho de 2003, o termo agente de segurança penitenciária por policial penal. Artigo 2º. O artigo 15 da Lei nº 14.695, de 2003, passa a vigorar com a seguinte redação. Artigo 15. A carga horária semanal de trabalho dos servidores da carreira de policial penal será de 40 horas e o somatório da carga horária não poderá exceder a 160 horas por mês. Artigo 3º. O parágrafo 2º do artigo 3º da Lei nº 12.903, de 23 de junho de 1998, passa a vigorar com a seguinte redação. Artigo 3º. Parágrafo 2º. Para efeitos dessa lei, entende-se por recinto de uso coletivo e local destinado à utilização permanente e simultânea por diversas pessoas, incluídas as unidades prisionais do Estado. Artigo 4º. Fica acrescentado ao artigo 3º-A, a Lei nº 12.903, de 1998, o seguinte parágrafo 3º. Artigo 3º-A. Parágrafo 3º-A. A exclusão a que se refere o CAPT não se aplica às unidades prisionais do Estado. Artigo 5º. É proibida a entrada e permanência de produtos fumígenos derivados ou não do tabaco nas unidades prisionais do Estado. Parágrafo único. As exceções desse artigo também se aplicam aos isqueiros, fósforos e outros itens que produzem fogo. Artigo 6º. Essa lei entrevigou na data de sua publicação. Presidência e na qualidade relator, fazemos questão de destacar aqui que nós tivemos dois gravíssimos incidentes com incêndio. em unidades prisionais do Estado, em Ponte Nova, onde morreram 25 presos, e também em Rio Piracicaba, onde faleceram 8 presos. Portanto, a utilização de cigarro, tabaco ou similar, dentro da cela e também o uso de isqueiros e fósforos, só tiveram consequências graves. Portanto, para a saúde dos próprios indivíduos que estão cumprindo pena, aqueles que não fazem uso, e também dos policiais penais e servidores administrativos. Portanto, este é o nosso parecer. Em discussão, o parecer? Para discutir, presidente. Com a palavra para discutir, o deputado Eduardo Azevedo. Senhor presidente, boa tarde. Boa tarde também para todos os deputados que aqui compõem a Comissão de Segurança Pública. Eu tenho que enaltecer mais uma vez, senhor presidente, o trabalho de vossa excelência, porque o senhor tem feito um excelente trabalho como presidente da Comissão de Segurança Pública. Sem dúvida alguma, o senhor não mede esforços. E se hoje nós estamos aqui para poder aprovar esse projeto que vai entrar para a história da polícia penal, nós devemos reconhecer o seu trabalho, porque ele entra em tempo recorde, em votação, já foi aprovado no primeiro turno, e agora comparecer para o segundo turno. Não posso também deixar de agradecer e parabenizar a PILÓ, que tem feito um grande trabalho frente ao nosso gabinete com a polícia penal, e também ao Carlinhos do COP. Estamos juntos aí. Parabéns por essa conquista, por todos os policiais penais. Eu tenho aqui hoje, que vieram também para poder acompanhar de perto essa aprovação, dois vereadores da minha cidade, que é o vereador Wesley Jarbas e o vereador Anderson da Academia, que fazem parte da Comissão de Segurança Pública lá da Câmara Municipal de Divinópolis, e também têm representado muito bem os policiais penais dentro do Estado de Minas Gerais. Para que vocês possam levar essa notícia para os policiais penais de Divinópolis, anteriormente a esse projeto de nossa autoria, vinha no contra-cheque deles a questão de agente penitenciário, e eles não eram reconhecidos da forma como realmente são como força de polícia. E hoje, após a emissão do parecer do deputado Sargento Rodrigues para aprovação do projeto de segundo turno, o projeto sendo aprovado amanhã, eles já vão deixar de ter a nomenclatura de agente penitenciário e passarão a ser reconhecidos realmente como policiais penais do Estado de Minas Gerais. É uma coisa que, assim, entra para a história, o reconhecimento e o trabalho frente à Comissão de Segurança Pública, juntamente com a Polícia Penal. E que vocês continuem trabalhando lá para representar tanto a Polícia Penal, a Polícia Civil, a Polícia Militar, bem como o Corpo de Bombeiros. Senhor presidente, muito obrigado pela emissão do parecer, e que nós possamos amanhã votar esse projeto e que Deus possa abençoar a todos nesta tarde. Obrigado, deputado Eduardo Azevedo. Passa a palavra pela ordem a deputada Beatriz Serqueira. Presidente, ao cumprimentá-lo, pelo parecer, a gente está com múltiplas comissões no mesmo plenário, daqui a pouco a Comissão de Administração Pública está suspensa. Então, quero, inclusive, explicar, gente, o pessoal do CINDI, PROS, ASTENG, vocês estão aqui desde muito tempo. Mas a Comissão de Administração Pública está suspensa enquanto são realizadas as votações da Comissão de Segurança Pública. Eu só me recordei, presidente, a importância de defendermos todas as carreiras da Polícia Penal, incluirmos o IPSENG nesse debate. Porque não adianta valorização, não adianta dizer que a gente é a favor de valorização se a gente destrói o IPSENG, se a gente destrói, daqui a pouco, o IPSM. Então, eu só queria lembrar da importância de lutarmos pelo IPSENG e pelo IPSM, que são instrumentos de saúde, de assistência à saúde, importantes para os servidores civis e militares, e que é uma agenda muito estratégica, porque nós sabemos que os dois projetos não são de reorganização dos institutos, são de desmonte e destruição do instituto. Então, acho importante fazer essa menção. Nós temos aqui três deputados, deputado Sargento Rodrigues, deputado professor Cleiton e eu, deputada Beatriz Serqueira, que passamos os últimos meses aqui na Assembleia fazendo o debate em relação ao IPSENG, que é o Projeto de Lei 2.238, e contribuímos muito para que o IPSENG não fosse desmontado, porque o governo tinha pressa e tentou agilizar a tramitação aqui na Assembleia Legislativa. Então, são três parlamentares que atuaram em todas as comissões, foram três comissões, inclusive na administração pública, onde nós três somos membros titulares. Trabalhamos muito para impedir que o desmonte do IPSENG fosse aprovado pelo plenário. E quem está nos acompanhando, eu estou fazendo essa fala numa quarta-feira, hoje é dia 10 de julho. Nessa última terça-feira, o presidente da Assembleia, em coletiva, a imprensa informou que, pela complexidade da matéria, o governo só enviou os estudos à Assembleia depois que o projeto tramitou nas três comissões, os dois projetos, tanto do IPSENG quanto do PSM, não seriam votados em plenário antes do recesso parlamentar. Eu acho que isso foi uma notícia muito importante para todo mundo que defende o IPSENG. São rápidas considerações, então, presidente. Obrigada. Agradecemos as considerações, a nossa colega deputada Beatriz Serqueira. Quero cumprimentar o deputado Eduardo Zevedo pela brilhante iniciativa. E nós temos aqui, Eduarda, como eu disse anteriormente, a grata satisfação de ter sido relator dessa matéria no ano de 2003, quando ainda o nosso querido e saudoso ex-governador, o professor Anastasia, acumulava duas funções, secretário de Estado de Defesa Social e Planejamento e Gestão. uma sumidade na administração pública que faz muita falta nos tempos de hoje, já que nós temos um governador que não entende absolutamente nada, zero de administração pública. Portanto, lembro perfeitamente, inclusive o próprio professor Anastasia, participou da audiência pública durante a tramitação do PL 782, transformado na Lei 14.695, de 2003. Então, quero cumprimentar a vossa excelência e, pela segunda vez, estou tendo a honra de relatar uma matéria tão importante como essa e de fazer um ajuste necessário. Os demais ajustes que foram feitos, deputado Eduardo Zevedo e demais colegas, é porque ainda precisavam definir com mais clareza a questão da carga horária da Polícia Penal e, aproveitando que eles estão, os próprios sindicatos da Polícia Penal, numa luta incessante quanto à entrada de cigarros, inclusive cigarros contrabandeados dentro das unidades prisionais, tivemos a iniciativa, até por precaução, para que incidentes não ocorram, como aconteceu em Ponte Nova e Rio Piracicaba, onde o próprio Estado teve que indenizar as famílias e esse Estado, quando a gente fala Estado, nós estamos falando do próprio cidadão. O Estado, por si só, não produz dinheiro. Ele não roda dinheiro aqui no mimeógrafo, como era feito quando rodava as provas, professor Cleito, há bem anos atrás. Cheirava álcool. Cheirava álcool, inclusive. Eu lembro perfeitamente das provas que eram aplicadas. Então, é pago com o dinheiro público do contribuinte. Quero registrar também, agradecer, enquanto presidente da comissão, a presença dos ilustres vereadores aqui, já registrada pelo colega deputado Eduardo Zevira. E parabéns, Eduardo. Nós tivemos aqui a celeridade necessária com a matéria, uma vez que era uma matéria que havia necessidade da sua, eu diria, da sua urgência. Esperamos que o ilustre presidente possa, inclusive, pautar ele na data de amanhã, pela manhã, já que nós teremos votação pela manhã. E eu quero aqui aproveitar também a fala, deputado professor Cleito. A presidência suspende os trabalhos da comissão de segurança para que o deputado professor Cleito possa abrir a sua comissão. Estão suspensos o nosso trabalho. Esse projeto, o deputado professor Cleito, o deputado sargento Rodrigo Eduardo Zevira. Só queria fazer um alerta, aproveitando a presença do policial penal Carlos e demais servidores público do Estado, o presidente da Assembleia, o deputado Tadeu Martins Leite, está chamando Extraordinária para a segunda-feira próxima, onde nós teremos na pauta o famigerado regime de recuperação fiscal. Então, a princípio, é um chamamento de forma preventiva, mas nós não podemos baixar a guarda. Portanto, nós devemos, nós que eu falo, servidores públicos, sejam eles civis e militares, estarem todos atentos para mobilizar, uma grande mobilização. O regime de recuperação fiscal é tudo que o Zema quer. E ele é o pior para o Estado. Em que pese o Zema tentar verbalizar, tentar escamutear na sua fala, tentar enganar as pessoas através de suas redes sociais, tudo o que ele mais quer é a aprovação do regime. E ele é o pior para o nosso Estado. É pior para as políticas públicas, as principais políticas públicas, portanto, afeta principalmente a população mais humilde do Estado, aquela que necessita do poder público, necessita da saúde, da educação, da segurança, e também afeta drasticamente as carreiras de servidores. Portanto, apenas para manter o alerta, segunda-feira, segunda-feira é convocação geral de todo o, de todo o serviço, os servidores públicos, serviços militares. Lembrando que a proposta do regime de recuperação fiscal não resolve problema nenhum do Estado. Pelo contrário, nós ficaremos nove anos pagando a dívida que sairá de 160 bilhões para 210 bilhões depois de pagar mais de 100 bilhões de reais para a União por causa dos juros escoxantes, estratoféricos. Portanto, esse é o recado que eu queria deixar. A presidência encerra a discussão do parecer. Em votação, o parecer, senhores deputados com a prova, permaneçam com o segundo. Aprovado o parecer do projeto de lei de 2.139 em segundo turno de 2024. Cumprida a finalidade da reunião, a presidência agradece a presença dos parlamentares e convoca os membros para a próxima reunião ordinária. Determina a lavatura da ata e encerra os nossos trabalhos. Deputado Roberto Andrade, pela Comissão de Segurança Público, os trabalhos estão encerrados.